A história do futebol começa em 1863, na Inglaterra, onde o rugby e o futebol foi dividido em duas modalidades, o rugby e o futebol. Nessa ocasião foi fundada a associação mais velha do mundo, a The Football Association. Em 1871, teve início a disputa da Taça da Inglaterra, a mais antiga do futebol e uma das mais antigas de todas as modalidades esportivas. Os ingleses então se encarregaram de difundir o futebol pelo mundo. Levaram o esporte para a Argentina, um dos primeiros países fora do Reino Unido, a praticar o futebol. Alemanha, Portugal, França, Dinamarca, Holanda, Suíça e outros. O futebol tem raízes profundas na história e uma vasta ramificação por todo o globo terrestre, que remontam a dezenas de jogos peculiares, com diferentes aspectos da origem do esporte mais popular do mundo. Uma das origens mais antigas do futebol vem da Ásia Continental, onde mais de 2 mil anos antes de Cristo, durante a dinastia de Huangti, era costume chutar os crânios dos inimigos vencidos nas guerras. O esporte era conhecido como tsushu, que significa lançar com os pés. Ainda na Ásia, o kemari é a variante japonesa de uma das origens do esporte e era um dos passatempos preferidos dos nobres e da realeza. O objetivo era simplesmente aprender a arte de dominar a bola sem a deixar cair no chão. Kemari, em português, quer dizer chutar a bola. Esse esporte se misturava com a religião. O futebol na Europa tem origem na Grécia, onde se praticava o episkiros, que era jogado com os pés, tanto por homens quanto por mulheres. Curiosamente, nenhum dos jogos com bola foi incluído nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Posteriormente, os romanos praticaram o harpastum, que significava o jogo com uma bola pequena. O jogo é muito semelhante ao rugby. Com a expansão do Império Romano, o harpastum foi introduzido em diversas regiões tão longe como a Bretanha. Os sul-americanos foram os primeiros a fabricar bolas de resina ou látex de árvores, como a mangabeira ou a seringueira. Naturalmente, se existia bola, existia jogo. Na Amazônia brasileira, os índios parecis praticavam um jogo onde não era permitido encostar a mão ou os braços na bola, somente a cabeça. O jogo, que tinha até campo demarcado e pontuação, ficou conhecido como cabeça ou bol. No continente americano, é o único esporte nativo que se assemelha ao futebol e, curiosamente, era praticado em terra brasileira. Desde o início, a bola fazia parte da vida no Brasil. O que não se sabia ainda era que o Brasil teria seu destino mudado por uma bola. No ano de 1872, em um clube de ingleses que existiu em frente à casa da princesa Isabel e do conde Deux, foram praticados informalmente diversos esportes de forma pioneira no país. A Inglaterra era um dos principais parceiros econômicos do Império do Brasil e os imigrantes ingleses que aqui se instalavam, além de inúmeros benefícios, tinham uma relação privilegiada com a princesa. Eles conseguem, da princesa Isabel, um espaço praticamente nos jardins do palácio do conde Deux, marido da princesa, que hoje é o Palácio Guanabara. Aí nascem esses esportes e aí começa a cultura desses esportes, que não mais deixaram de impregnar o povo brasileiro. Só que, dentro desses esportes todos, o que realmente se tornou popular foi o futebol. O que pouco se sabe é que a princesa foi uma grande patrona dos esportes no Brasil. E a princesa Isabel vai fazer esse papel de incentivadora, inclusive participando das premiações e tudo, porque eram terrenos próximos. Esse terreno onde está o Palácio Guanabara era a casa que o conde Deux deu para a princesa Isabel no noivado, quando eles se casaram. E o terreno do pai Sandu era contigo a ela. Então ela tinha uma intimidade muito grande com as atividades que aconteciam ali. Vários esportes trazidos por ingleses já eram praticados no país. Reza a lenda que em 1874, os ingleses que aqui estavam e que se encontravam para praticar esportes organizaram uma partida de futebol em homenagem à princesa Isabel em frente a sua casa. Existem ainda outros relatos de futebol antes de Charles Miller, que vão desde a vinda de empresas inglesas ao país por volta de 1890, passando pela chegada de navios estrangeiros que traziam e levavam bolas de futebol e até o futebol praticado em colégios e seminários no final do século XIX. A partir de 1893, eles começam a contratar funcionários ingleses permanentes. Vieram para cá com uma reputação muito maior, um salário cotado pela cotação da libra do dia, com passagem paga de navio, podendo trazer a família, ganhando casa e sendo mestre de sessão. Com certeza eles tinham uma ideia de que talvez fosse uma cidade mais urbanizada e não um bairro que só tinha uma rua em si, a fábrica e basicamente nada. Eles começaram do zero aqui. O que os italianos faziam eram reuniões familiares, reuniões com cantorias, músicas, instrumentos, almoços. Você tinha os portugueses que se dedicavam mais à religião. Os portugueses eram muito mais ligados à religiosidade, tanto que construíram depois uma igreja grande também, na principal rua do bairro, e os ingleses começaram a se voltar para os esportes. De todas essas histórias, uma em especial chama a atenção. Ela aconteceu no recém-formado bairro do Bangu, no final do século XIX. É a história de um operário escocês da cidade de Busby, reduto histórico do futebol Bretão, que desembarcou no Brasil no começo dos anos de 1890. Seu nome é Thomas Donahoy, técnico em maquinaria têxtil, com quase dois metros de altura e apontado pelos escoceses e por alguns historiadores brasileiros como o introdutor do futebol no Brasil. O Thomas Donahoy tem uma história muito fabulosa. Ele é um operário simples, é uma cidade chamada Busby. Aquela região, se você for pesquisar realmente, era o local no mundo que mais se jogava futebol no final do século XIX. Tinha mais clubes de futebol do que até mesmo na Inglaterra. E ele teve essa proposta de contratação, essa proposta de vir trabalhar no Brasil. Assinou um contrato e veio para o Brasil trabalhar na Companhia Progresso Industrial do Brasil. Então, quando ele chega aqui no Brasil, ele se depara descobrindo que não tem, ninguém pratica futebol aqui. Nem em Bangu, nem no Rio de Janeiro, nem em lugar algum aqui. Então, ele pede para trazer uma bola de futebol para ele. A bola chegou em 1894 e no mesmo ano seria realizada a primeira partida de futebol. Portanto, um ano antes de Milan. E a partir daí ele organiza seus primeiros jogos, sem anotar nada, ele não tem preocupação de botar num caderninho, anotação de placar, data, quem jogou, toda aquela preocupação que eu acho estranha essa preocupação do Charles Miriam, ele sempre extremamente minucioso em querer anotar tudo, querer se preservar como uma espécie de pioneiro. De fato, existem muitos relatos, narrativas e indícios sobre práticas de jogos de futebol não oficiais no Brasil para serem ignorados. O verdadeiro introdutor do futebol em terras brasileiras não é brasileiro. É um escocês chamado Thomas Domohue, que tinha 31 anos quando jogou suas primeiras partidas no Brasil e num subúrbio de Bangu. Mas se de fato o futebol foi trazido para o país antes de 1895, qual teria sido o verdadeiro papel de Charles Miller? Qual verdadeiramente foi o seu legado? Bom, o Charles Miller, ele nasceu em São Paulo. Primeira coisa, não, no bairro do Brás, que era um bairro do outro lado do rio, do Tamandatei. Tinha muitas chacas, depois vieram as fábricas, tudo isso, mas naquela época, no fim do século 19, em 1974, que ele nasceu. Ele nasceu na chácara do avô dele, que era inglês, Henry Fox. E com 10 anos, como não tinha escolas apropriadas aqui em São Paulo naquela época, por ser filho, o pai dele era John Miller, escocês, que veio para trabalhar na ferrovia, na cidade de ferro, Santo Jundiaí, do Visconde de Mauá. Então, mandou ele estudar na Inglaterra, no Bannister Coast School. Isso foi em 1884, ou seja, quando 10 anos de idade. Ele ficou 10 anos lá. Como era uma escola que tinha futebol como um dos esportes prediletos, e todo mundo era obrigado a fazer esportes lá naquela época, na Inglaterra, ter os operários nas fábricas, nas horas de descanso, tinha também recriação. E, logicamente, ele entrou no futebol direto. Acho que ele já tinha a ginga brasileira na sangue, alguma coisa assim. Inclusive, um irmão dele também chegou com ele, mas depois o irmão faleceu muito jovem, e os dois jogavam bem. E, ao mesmo tempo, naquela época, como ele jogava contra escolas, contra clubes, digamos, da cidade de Southampton, e Southampton tinha um time chamado St. Mary's, que é o Southampton Football Club de hoje, da primeira divisão inglesa. E, além disso, como cereja em cima do bolo, ele foi convidado a jogar três vezes pela seleção do condado de Hampshire, que nem fosse uma seleção paulista, uma seleção carioca. Ou seja, um estudante jogando no time do condado, contra outros condados, ou seja, estados lá da Grã-Bretanha. Então, significava que ele era bom de bola. Ele jogou 50 jogos e marcou 52 gols. Ou seja, uma média melhor até que de Ronaldo. Logicamente, jogando contra escolares. Aí ele voltou para o Brasil. Apesar de todas as possibilidades, oficialmente, o que se tem registro é que, no dia 18 de fevereiro de 1894, desembarcava no Porto de Santos Charles William Miller, um brasileiro, filho de ingleses, que acabara de concluir os estudos no colégio Bannister Court, em Southampton, Inglaterra. Então, quando ele chegou aqui, ele trouxe na mala uma bola de capotão, que foi uma coisa das mais importantes, a bomba, o pencher, e o livro de regras. Então, a partir daí, que começou tudo. Pouco mais de um ano após sua chegada, exatamente no dia 15 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, aconteceu aquele que seria considerado o primeiro jogo de futebol oficial do Brasil, entre o São Paulo Railway e o Gas Team, com a vitória do primeiro por 4 a 2, jogo assistido por apenas 18 espectadores. Antes de 1994, tinha o colégio jesuíta em Itu, que no recreio eles tinham o que se chama bate-bolão, ou seja, 20 contra 20, com a parede, pá, 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 pá. Isso não é um jogo organizado de futebol, como a gente conhece hoje. É uma pelada. Em Bannu, dizem que um senhor escocês trouxe uma bola e jogaram 5 contra 5. Não conseguiu arrecadar mais gente para jogar. Isso é uma pelada, não é um jogo de 11 contra 11, com regra, se não pode jogar 5 contra 5, com impedimento, senão não tem jogo. Então, já mata essa teoria. No entanto, Milan é também pouco acreditado pelo verdadeiro trabalho que fez. Seu trabalho foi, principalmente, o da organização e incentivo do esporte. Então, ele queria que o futebol fosse assim, que fosse organizado, organizado, e por isso que ele agora é considerado o introdutor, o pai. A história do futebol não foi construída apenas por um homem. Foi somente a partir de 1897, com a chegada do alemão Hans Noblin a São Paulo, que trazia uma bola e o estatuto do Germania, clube da cidade de Hamburgo, na Alemanha, que a prática do esporte começou a se espalhar, não só em São Paulo, como em todo o país. O Hans Noblin, quando chegou ao Brasil, em 1897, ele já jogava, já praticava futebol e atletismo na Alemanha, no clube Hamburgo da Alemanha. E quando ele chegou aqui, ele tinha uma expectativa que aqui já acontecia alguma coisa na área de futebol. Então, foi uma surpresa para ele quando ele não encontrou praticamente nada de futebol aqui. ele trouxe dois estatutos do clube Hamburgo, trouxe um estatuto da Liga Hamburguesa de Futebol, ele trouxe meia, trouxe butina, na época eles jogavam de butina, ele trouxe uma butina para futebol, trouxe bola, então ele já veio todo equipado para jogar futebol aqui, para difundir, na verdade. Ele começou a juntar um grupo, primeiramente foram duas, três pessoas e no final de 97, ele já tinha um grupo de algumas oito pessoas e eles começaram a praticar. E eles resolveram, então, a partir dessa equipe, fundar o clube Germânia. Ele tinha grande admiração pelo Charles Miller, ele diz, né, nesse relato e tudo, inclusive, que o Charles Miller foi realmente o introdutor do futebol, mas eu acho que uma característica do Hans Noblin era uma coisa que não existia na época, que ele queria formar times para um time jogar com o outro, porque, na verdade, assim, os ingleses jogavam com os ingleses, o Mackenzie jogava com os escolares ali, os colegiais jogavam entre si, mas não haviam competições entre times. E ele, eu acho que ele foi um grande batalhador para que ocorressem times em que um time pudesse jogar com o outro. Eu acho que, nesse aspecto, ele foi um difusor muito grande do esporte, do futebol aqui no Brasil. Eles jogavam no Bom Retiro, eram, na verdade, não eram exatamente campos de futebol, era pasto de burro. Eles iam antes e limpavam o campo para poder jogar. E era arame farpado. Eles punham, para não furar a bola, eles punham rolhas nas pontas para não furar a bola. No Rio Grande do Sul, através de outro alemão, também nascido em Hamburgo, era fundado o Esporte Clube Rio Grande, o clube mais antigo em atividade no Brasil. Em 19 de julho de 1900, na cidade de Rio Grande. Em julho de 1901, a proclamação da República estava próxima dos seus 12 anos. A febre amarela era a grande preocupação da população. O melhor meio de transporte era o bonde. Os esportes favoritos dos cariocas eram o remo e o turfe. O futebol já era bem organizado em São Paulo, que realizava seu primeiro campeonato. Mas no Rio de Janeiro, não despertava tanta atenção. Tudo começou a mudar a partir do momento em que um jovem de apenas 22 anos, Oscar Alfredo Cox, resolveu implantar a prática do futebol na cidade. A importância do Cox no futebol carioca, fundamental, porque ele incentiva o futebol no Paissandu, traz o futebol para o Paissandu, depois implanta o futebol no Fluminense, no seu nascedor, em 1902, como um clube de futebol. O Fluminense nasce no Fluminense Futebol Clube. Depois, logo em seguida, a transformação do Flamengo de clube de regatas para o futebol. Então, o Cox tem uma importância no futebol carioca muito grande. Mas não foi fácil conseguir formar um grupo para praticar um esporte ainda desconhecido pela maioria. Finalmente, na manhã de 1º de agosto de 1901, foi disputada a tão sonhada partida idealizada por Cox. O jogo aconteceu no campo do Rio Cricket. Localizado na cidade de Niterói, a equipe de Cox enfrentou um combinado de jogadores ingleses. Então, o Jorge Cox era o presidente do clube, o patrono do clube, e o filho dele, Oscar Cox, foi que organizou a partida, trouxe o pessoal do Rio para jogar contra o pessoal de Niterói. A gente pode dizer que o Rio Cricket é o pai do Fluminense, é o avô do Flamengo. Começou aqui com o Jorge Cox, que o filho dele traz o primeiro jogo para cá, aqui acontece o primeiro jogo de futebol. Oscar Cox funda o primeiro time de futebol, do Fluminense Futebol Clube, no Rio, e dele sai a dissidência que funda o departamento de futebol no Flamengo Futebol Regatas. O placar da partida foi um a um. O público? Quinze espectadores, entre eles um grupo de onze tenistas que se encontravam na sede do clube. O gol da equipe de brasileiros foi marcado por Júlio de Moraes. Pelos ingleses, marcou Hargreaves. Posteriormente, mais dois jogos foram realizados entre as mesmas equipes no campo do Paissandu Cricket Club. Como da vez anterior, ambas terminaram empatadas para a frustração da imprensa da época, acostumada a narrar as vitórias do Turf e do Remo. Indiferente aos jornais e empolgado com os resultados obtidos, Oscar Cox idealizou uma excursão a São Paulo. Os paulistas apoiaram a ideia de Cox, entre eles Hans Nobling e Charles Miller. E no dia 19 de outubro de 1901, foi realizado o primeiro confronto da história entre cariocas e paulistas. A disputa aconteceu no campo do São Paulo Athletic. Os paulistas foram representados por um combinado denominado São Paulo Scratch Team, os cariocas Rio Team. Um bom público compareceu para assistir a partida, algo em torno de 500 pessoas, um record para a época. O mais incrível disso tudo foi o horário do jogo, que teve seu início às 4 horas e 55 minutos da manhã. A partida começou com os 15 tenistas espectadores e o time inglês, que parece que era o de Niterói, abriu o placar com o Calwood Robinson. Segundo tempo, o time do Rio de Janeiro, o visitante, chamado time do Brasil, empatou o jogo com o Júlio de Moraes. O Charles Miller ficou sabendo do jogo e combinou logo o primeiro jogo interestadual com o Oscar Cox. Foi feita uma seleção desses dois times aqui do Rio, o time dos brasileiros e o time dos ingleses. Eles se reúnem e vão jogar contra os paulistas, contra o time do Charles Miller, lá em São Paulo. Isso um mês depois, nessa primeira partida, de 22 de setembro, 1901. logo depois eles vão para São Paulo jogar com o time de São Paulo e também acaba empatado. Logo após essas partidas, ficou fortalecida a ideia de se criar um clube de futebol no Rio de Janeiro. Cox e seus companheiros passaram então a trabalhar em torno desse objetivo comum. Após uma tentativa frustrada, Oscar Cox, também descendente de ingleses, funda o Fluminense Football Club em julho de 1902. A primeira liga de futebol apareceu em São Paulo, quando em 1901, Charles Miller, Hans Nobling e Antônio Casemiro fundam a Liga Paulista de Futebol. O campeonato da Liga Paulista de Futebol atraiu muito cedo o olhar curioso do cinema. em 1909, pouco mais de 10 anos depois da invenção do cinema na França, um jogo entre o Palestra Itália e o Paulistano produziu a filmagem mais antiga do futebol brasileiro. Era a final do campeonato paulista, que havia terminado empatado entre a Associação Atlética das Palmeiras, Internacional e Paulistano, time que deu origem ao São Paulo. O Internacional foi desclassificado por causa da violência dos jogadores. Assim, o campeonato foi decidido entre o Paulistano e o Palestra Itália, que saiu campeão. Um fato que marcou esse campeonato foi a estreia nos gramados de Arthur Friedrich, o primeiro gênio do futebol brasileiro, pelo Sport Club Germania. Então, o Arthur Friedrich, acho que ele começa a jogar aqui no Germania em 1909, mas antes disso, tem um atleta aqui, um jogador aqui do Germania, que ele foi, acho que a gente pode considerar o primeiro ídolo do futebol paulista, pelo menos, que era o Hermann Friese. E ele veio para cá e ele mudou a forma de jogar e esse foi realmente um grande jogador. Esse foi o primeiro. Depois veio o Friedrich, que era uma, quando ele veio para o Germania, na verdade, ele estava começando, ele era uma criança e quem treinava o que dizem, quem treinava o Friedrich era o Hermann Friese. O papel de Miller foi muito além da introdução do futebol. Ele organizou o esporte. Assim como ele havia jogado em selecionados na Inglaterra, ele trouxe essa ideia para o Brasil, onde times e selecionados estrangeiros enfrentavam os selecionados brasileiros. Nascia aí um conceito de seleção brasileira e a rivalidade do futebol sul-americano, sendo o primeiro match entre os selecionados Brasil e Argentina de 1908 com a participação de Miller como jogador. O futebol se enraizava no Brasil. As federações surgiam sem qualquer critério e os conflitos se sucediam pela ânsia de poder em relação ao esporte, que caiu no gosto do público e cresceu com uma velocidade assustadora. Vindo de uma excursão pela Argentina, o Exeter City Futebol Clube, clube de profissionais da terceira divisão da Inglaterra, chegou ao Brasil no mês de julho de 1914. A simples presença dos inventores do futebol agitou a cidade do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas costumavam ficar horas a fio em frente ao Hotel dos Estrangeiros, o mais requisitado da cidade, onde a delegação inglesa se encontrava hospedada na esperança de ver os jogadores britânicos. Para enfrentar os ingleses, a FBS convocou os melhores jogadores em atividade no Rio de Janeiro e em São Paulo, os grandes centros do futebol brasileiro na época. Entre os convocados para formar a primeira seleção brasileira estavam Marcos de Mendonça, Fredenreich, Abelardo de Lamare, Rubens Salles e Silvio Lagreca, entre outros. Ali nascia a primeira formação da seleção brasileira. Por mais que não queiram os céticos, era a seleção, pois foram convocados os grandes craques em atividade pela entidade máxima daquela época. A primeira seleção brasileira de futebol nasce ainda em 1914 pela FBS, onde ainda não havia uma briga acerrada, onde vieram os melhores jogadores de São Paulo, como Silvio Lagreca, Rubens Salles, Fredenreich, Formiga, e se juntaram aos melhores jogadores do Rio. E foi a primeira partida oficial da seleção brasileira contra o Exect City da Inglaterra, um clube de profissionais que excursionava pela América do Sul, passando inclusive pela Argentina para ir jogar no Rio de Janeiro. A partida aconteceu em 21 de julho de 1914, no campo do Fluminense, na Rua das Laranjeiras. O campo estava totalmente lotado, 5 mil espectadores. Para surpresa geral, o Brasil venceu com facilidade pelo placar de 2 a 0. Durante o jogo, aconteceram diversos incidentes. Os jogadores ingleses que estavam perdendo o jogo não pouparam lances de violência. O brasileiro Rubens Salles foi atingido nas costelas. O atacante Friede Reich perdeu dois dentes e saiu do campo sangrando muito. Um mês depois, a seleção brasileira parte para disputar sua primeira competição no exterior, a Copa Roca. A taça foi uma doação do general Júlio Roca, ministro das Relações Exteriores da Argentina, que tinha excelentes relações com o Brasil. No dia 27 de setembro de 1914, a seleção brasileira entrava no campo de Gimnásia e Esgrima para disputar sua primeira partida oficial contra a Federação Estrangeira. O grande nome da partida foi Rubens Salles. Rubens Salles, ele faz parte da história da seleção brasileira, lógico, faz parte da história do futebol paulista, por tudo que ele representou no paulistano. Era um jogador fantástico, maravilhoso, mas ele faz parte da história da seleção brasileira, porque ele marcou o primeiro gol do primeiro título conquistado pela seleção brasileira, que foi Brasil-Argentina pela Copa Roca, disputado lá em Buenos Aires, onde ele deu um chute da intermediária, fez o gol da vitória do Brasil, e o Brasil ganhou a Copa Roca primeira vez que disputou na casa dos argentinos. No retorno dos campeões, o Cais do Porto, no Rio de Janeiro, tornou-se pequeno para a grande quantidade de torcedores que foram recepcionar os craques da seleção. Em 1916, a Liga Paulista e a Liga Carioca de Futebol se uniram e criaram a CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Em 1916, após uma cisão entre a Liga Paulista e a Liga Carioca, que brigavam pelo direito de ser a entidade máxima do futebol brasileiro, se chegou a um acordo e foi criado a CBD para que a seleção brasileira pudesse disputar o Campeonato Sul-Americano 16. A fusão das entidades criou uma entidade nacional que passou a abraçar todas as modalidades esportivas, a Confederação Brasileira de Desportos. Como parte dos festejos do Centenário da Independência da Argentina, foi idealizada a realização do primeiro campeonato sul-americano de futebol, que até a criação da Copa do Mundo em 1930, era a competição mais importante e de maior rivalidade na América do Sul. Com tudo definido, ficou decidido que a delegação brasileira pegaria uma carona no navio Júpiter. Lauro Müller, ministro das Relações Exteriores, telefonou para o conselheiro Rui Barbosa para informar-lhe sua decisão. No entanto, a resposta de Rui Barbosa foi surpreendente. Pois saiba, senhor, que eu, minha família e meus auxiliares não viajamos com essa corja de vagabundos. Sem alternativa, nossos jogadores tiveram que fazer uma desgastante viagem de trem. Na competição, nossa seleção, apesar dos percalços da viagem, apresentou um bom futebol. Empatou em um a um com o Chile e a Argentina. Foi derrotada apenas pelo Uruguai. Em 1918, com a epidemia de gripe espanhola, foi adiado o campeonato sul-americano no Brasil. A disputa deveria acontecer no Rio de Janeiro, mas a epidemia que matou milhares de pessoas adiou para o ano seguinte a sua realização. O presidente da República, Rodrigues Alves, foi uma das vítimas da gripe. Eleito para o cargo pela segunda vez, não pôde tomar posse e morreu no dia 16 de janeiro de 1919. Passada a crise, foi realizado o terceiro campeonato sul-americano de futebol e o primeiro a ser sediado no Brasil. A cerimônia de inauguração do Estádio das Laranjeiras, na época, o maior da América Latina com capacidade para 25 mil espectadores, aconteceu no dia 11 de maio de 1919, com a presença de personalidades da política, das artes e do esporte, entre elas, o presidente Delfim Moreira. Em sua estreia, o Brasil venceu o Chile pelo placar de 6 a 0. O estádio, que segundo os cálculos dos seus engenheiros, só atingiria a lotação de 25 mil espectadores dentro de algumas décadas, ficou pequeno. Além da lotação esgotada, quase 10 mil espectadores assistiram a partida em cima de uma pedreira ou em árvores e muros, ou seja, de qualquer lugar em que pudessem observar os jogadores. Na segunda partida, os adversários eram os argentinos. A seleção brasileira deu um verdadeiro show de bola e venceu por 3 a 1. Veio a partida contra os uruguaios, que jogavam de luto pelo falecimento do seu goleiro, Roberto Scherri, após um choque com um atacante chileno durante a competição. A partida terminou empatada em 2 a 2, sendo necessária a realização de uma partida de desempate para definir o campeão. Talvez ali tivesse começado o câmbio negro na venda de ingressos no futebol brasileiro. Isso porque os ingressos estavam esgotados e o que se via, segundo relatos da época, eram torcedores dispostos a pagar qualquer quantia para assistir à decisão. A partida terminou empatada em 0 a 0 no seu tempo normal. Veio a disputa da prorrogação. A partida continuava equilibrada com lances de perigo acontecendo a todo instante. O mais emocionante, porém, aconteceu no último minuto do segundo tempo. Scarone enganou a zaga e com um drible de corpo ficou frente a frente com Marcos, batendo com violência no canto direito. Os dirigentes uruguaios levantaram gritando gol. Marcos deu um salto de puro reflexo e mandou a bola à córner. Foi a defesa da minha vida, disse anos depois. Por mais incrível que possa parecer, houve necessidade da segunda prorrogação de 30 minutos. Os jogadores estenuados pelo desgaste físico e emocional se arrastavam em campo. Aos três minutos, Neco invade pelo lado direito perseguido por Foglino. Já quase na linha de fundo, cruza para Heitor, que chuta para o gol. Saporite defende o chute parcialmente. A bola cai nos pés de Frendenreich, que fuzila à meia altura e a bola morre no fundo das redes. A torcida foi a loucura. No segundo tempo, as equipes se arrastam sem nada a produzir. O Brasil era campeão sul-americano e Frendenreich foi transformado em herói nacional. O Frendenreich foi o primeiro grande craque da história do futebol brasileiro. Filho de um alemão com a mulata. Ele, desde cedo, mostrou talento para o futebol. Ele jogou no Paulistano, jogou na Germânia. Inclusive, encerrou a carreira no Flamengo já nos anos 30. Mas, assim, ele foi o primeiro grande destaque, o primeiro cara habilidoso, o primeiro cara que ganhou as notícias, ganhou as páginas esportivas, até porque, em 1919, ele fez o gol do primeiro título sul-americano da seleção brasileira. E ele, assim, tinha uma coisa muito importante. Ele era aquele cara que era o centroavante que não era só o rompedor, ele era muito habilidoso. Por isso, até os uruguaios colocaram o apelido nele de El Tigre. Foi o primeiro jogador a ter um alcunha, o primeiro jogador brasileiro a ter um apelido. Nascia, assim, o primeiro ídolo do futebol brasileiro. Um atacante nato, de nome alemão, mas mulato de olhos verdes, que não negava as raízes brasileiras. O campeonato sul-americano de futebol voltou a ser disputado no Brasil em 1922. Era o sexto campeonato. A conquista, ao contrário de 1919, foi extremamente difícil. Empataram em um a um com os chilenos e contra os paraguaios, causando preocupação. Mas tudo indicava que o campeão seria o Uruguai, alegando terem sido prejudicados pelas arbitragens, os uruguaios abandonaram a competição. No dia 22 de outubro de 1922, com o estádio das Laranjeiras totalmente lotado, Brasil e Paraguai disputaram a final. Com uma equipe já bem mais arrumada, não foi difícil para o Brasil vencer por 3 a 0 e conquistar o seu segundo título sul-americano. Em 1925, acontece um feito memorável do futebol brasileiro. O Clube Atlético Paulistano, por iniciativa do seu presidente Antônio Prado Jr., faz uma excursão para desafiar alguns dos melhores times europeus. E a delegação do Paulistano partiu para a Europa oficialmente em 10 de fevereiro de 1925. Agora, imaginar um clube que só viajava pelos estados, pelas cidades, pegar um navio, passar por tantas cidades do Brasil, pegar um navio e atravessar o Atlântico. E ainda foi uma viagem conturbada, eles pegaram tempestades no meio, eles se machucavam dentro do navio por causa do chacoalhar, eles chegaram até lesionados na Europa. Quer dizer, é uma coisa que hoje em dia a gente mal pensa, mal tem ideia de como foi. Então, acho que tudo isso ajuda muito a gente entender e mesmo valorizar esse feito do Paulistano. A viagem à Europa foi a primeira realizada por futebolistas brasileiros e aconteceu antes mesmo da seleção brasileira jogar fora da América do Sul. A equipe embarcou no navio Zelândia, rumo à Europa. Disputou e encantou os selecionados e clubes franceses, suíços e portugueses. O primeiro jogo foi contra o selecionado francês. Havia cerca de 25 mil espectadores no estádio e quando eles entraram em campo eles foram muito vaiados. Na verdade, os franceses achavam os brasileiros muito magrinhos e eles não acreditavam que o Paulistano fosse conseguir ganhar de um selecionado francês. Então, eles foram muito vaiados, as pessoas riam, davam gargalhadas deles e acho que aquilo mexeu um pouquinho com o Paulistano. eles levaram logo um primeiro gol e aquilo foi ficando cada vez mais aquela pressão em cima do Paulistano, né? Mas aí o Paulistano conseguiu empatar o jogo, os franceses já ficaram espantados, conseguimos virar o jogo em 2x1, eles empataram em 2x2, nós já fizemos mais dois gols, tudo isso só no primeiro tempo. Quer dizer, foi um jogão. No segundo tempo, o Brasil ainda fez, Brasil não, desculpa, o Paulistano ainda fez mais três gols e venceu o selecionado francês por 7x2. E no dia seguinte, os jornais franceses já começavam a chamar os brasileiros de os reis do futebol. Foram realizados dez jogos com nove vitórias e apenas uma derrota. O time marcou 31 gols e tomou apenas oito. O maior destaque da equipe foi Freden Reich, que marcou 11 gols. Ali ele ficou conhecido internacionalmente, então por isso que eu acredito que ele seja o grande nome da época, porque ele não ficou só com o nome dentro do Brasil, né? Outros países passaram a conhecer o Freden Reich. Tal feito futebolístico foi muito fotografado e registrado. Pode-se considerar que o Paulistano abriu as portas da Europa para o futebol brasileiro. É, o futebol brasileiro era uma incógnita para a Europa, né? Nunca havia tido nenhum embate entre eles e justamente onde nasceu o futebol, que foi na Inglaterra. Então, na verdade, a excursão serviu para mostrar a Europa e também ao mundo não deixa de ser, apesar dos embates que já haviam acontecido contra o Uruguai, por exemplo, mas não deixa de mostrar a grandeza do futebol brasileiro. Começou-se a voltar os olhos aqui para o Brasil, para o nosso futebol, para o nosso jeito de jogar, que era diferente de todo o resto. No final da década de 1920, a seleção brasileira não estava tendo grandes desafios. Em 1929, um ano antes da Copa, o Brasil não disputou qualquer competição ou partida amistosa contra as seleções estrangeiras. Apenas, alguns jogos contra clubes, entre eles, um amistoso contra o Hampla Juniors do Uruguai. Dois meses antes da Copa, ninguém tinha confirmado presença na competição. O Brasil estava em condições de formar uma das melhores seleções de todos os tempos e fazer um belo papel na competição, com chances claras de conquistar o torneio. Mas o desentendimento entre as entidades do futebol brasileiro impediu a seleção de contar com seus melhores jogadores para disputar o torneio, inclusive, Frenden Reich. A Federação Paulista não cedeu para a seleção brasileira os principais jogadores do futebol paulista. Aí tivemos que ir para a Copa, basicamente, com um grupo de jogadores do Rio de Janeiro e uns dois ou três do clube de Niterói. No dia da estreia do Brasil contra a Ilgoslávia, a temperatura em Montevideo beirava a zero grau. Desacostumados, os brasileiros demoraram a esquentar no jogo. Por outro lado, os ilgoslavos, acostumados à baixa temperatura de seu país, abriram o jogo com dois a zero. Na seleção brasileira, apenas Fausto e Preguinho estavam desenvolvendo um bom futebol. Veio o segundo tempo e Preguinho marcou aos 16 minutos de cabeça para o Brasil. O Brasil perdia seu primeiro jogo na Copa por 2 a 1 para a Ilgoslávia. No segundo jogo, o Brasil teve sua primeira vitória em uma Copa do Mundo sobre a Bolívia, marcando 4 a 0 com dois gols de Preguinho. Mas mesmo assim, despedia-se da Copa porque a Iugoslávia havia vencido seu segundo jogo contra a Bolívia pelo mesmo placar. De positivo, apenas o sucesso de Fausto dos Santos. Sua maneira de fazer o futebol parecer tão fácil deslumbrou o público durante a Copa do Mundo. Encantados, os torcedores argentinos e uruguaios lhe deram o apelido de La Maravilla Negra. A seleção brasileira partiu para disputar a sua segunda Copa do Mundo sem qualquer planejamento numa viagem cansativa de 12 dias de duração a bordo do navio Conte de Biancamano, que aconteceria na Itália sob o regime de Mussolini. Os treinamentos, como em 1930, eram realizados no Convés. Os jogadores fizeram um bate-bola de aproximadamente 40 minutos e, posteriormente, uma pelada num campinho próximo ao estádio Luigi Ferraris. Muito pouco para quem enfrentaria uma das melhores seleções da Europa em sistema eliminatório. Não deu outra. Com menos de 30 minutos, a Espanha já vencia por 2 a 0. Leônidas ainda marcou aos 11 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, Langara deu números definitivos ao marcador. Espanha, 3 a 1. O Brasil estava novamente fora da Copa. Em 1938, Jules Rimet, idealizador da competição, realizava um sonho. Seu país, a França, iria promover a Copa do Mundo. Pela primeira vez na história, o Brasil iria contar com sua força máxima. Os jogadores foram convocados pelo técnico Adhemar Pimenta, que fizeram uma boa campanha no sul-americano sem qualquer pressão política. A CBD atendeu a um pedido do treinador e os craques foram para Caxambu, em Minas Gerais, para um período de treinamento pelo prazo de 30 dias. Os treinamentos em 1938 eram muito mais descontraídos e em nada lembram o treinamento de uma seleção hoje em dia. Encerrado o período de treinamentos, a delegação brasileira embarcou a bordo do transatlântico Arlanza, rumo à França. Foi também nesta competição que o locutor Leonardo Galiano Neto, da Rádio Cruzeiro do Sul, realizou a primeira transmissão para o Brasil de uma partida de Copa do Mundo através do rádio. O sistema de disputa era ainda o eliminatório. Por isso, nossa primeira adversária, a Polônia, era encarada por todos com muito respeito. Em Estrasburgo, a seleção brasileira embalada por Leônidas e por Domingos da Guia enfrentava seu primeiro desafio da Copa. Leônidas da Silva, ele foi o grande craque do futebol brasileiro na década de 30 e meados de 40. Ele ficou conhecido como Diamante Negro por conta da participação dele na Copa do Mundo de 38. Ele foi o artilheiro da Copa. Ele foi o primeiro grande ídolo comercial da história do futebol brasileiro. Enfim, foi o grande primeiro garoto propaganda da história do futebol brasileiro, seguido pelo Domingos da Guia. O Domingos da Guia, só o apelido já resume tudo, Divino Mestre. Ele foi o primeiro grande zagueiro da história do futebol brasileiro. O cara que não dava chutão, botava a bola no pé e saia jogando. Se errasse, ele voltava a botar a bola no pé e saia jogando com a maior tranquilidade do mundo. Pimenta mandou a campo contra os poloneses a dupla Perácio e Hércules. Chovia muito, o campo ficou pesado e a partida em seu tempo normal terminou empatada em 4x4. Leônidas, Romeu e Perácio duas vezes marcaram para o Brasil, enquanto Willimowski e Scherfke fizeram os gols da Polônia. Veio a prorrogação. Logo aos 3 minutos, Leônidas marcou o quinto gol do Brasil. Reza a lenda que o Diamante Negro fez esse gol descalço. A chuteira havia saído do seu pé quando dividiu uma jogada. Na sequência da jogada seguinte, ele recebeu a bola livre e marcou. Posteriormente, numa entrevista, ele confirmou o episódio, que segundo ele foi facilitado pelo fato das meias serem pretas. Leônidas marcou mais um e a Polônia ainda diminuiu com Willimowski, que marcou o seu quarto gol no jogo. Ao final do jogo mais emocionante da seleção até então, o Brasil venceu por 6x5, se classificando para a próxima fase. O adversário foi a Tchecoslováquia. A partida foi uma verdadeira batalha campal. Alguns jogadores brasileiros estavam com os nervos à flor da pele. Para se ter uma ideia, aos 14 minutos, Zezé Procópio perdeu a cabeça, deu um pontapé em Negedeli e foi expulso. Aos 30 minutos, Leônidas da Silva marcou o primeiro gol do jogo. A partida permaneceu muito disputada até o final do primeiro tempo. veio o segundo tempo e aos 18 minutos Domingos da Guia cometeu um toque na área e o árbitro marcou o pênalti. Negedeli cobrou e empatou o jogo. No final da partida, o placar era 1x1, o que determinava a realização de outra prorrogação para definir o vencedor. na prorrogação, as duas equipes se arrastavam. Ao final dos 30 minutos, o empate persistia. Seria necessária a realização de uma segunda partida para definir o país classificado para as semifinais. No sul da França, o Brasil enfrentava a Tchecoslováquia pela segunda vez. As duas seleções entraram em campo desfalcadas, sem poder contar com os expulsos e os contundidos. Pimenta optou por escalar um time considerado mais leve. O técnico manteve apenas Leônidas, mesmo ele estando em condições precárias por conta do jogo anterior. Vencemos por 2x1. Veio o segundo tempo e o Brasil melhorou, tanto que aos 11 minutos, Leônidas empatou o jogo. Sete minutos depois, Roberto mandou um chute violento de fora da área e marcou o gol que classificou o Brasil. Só que nem tudo foi alegria. O jogo foi muito violento e a contusão de Leônidas piorou e ele passou a ser dúvida para o jogo contra a poderosa Itália, campeã do mundo e favorita para a conquista do título. Na semifinal, o Brasil enfrentava em Marseille a seleção da Itália, desfalcado de Leônidas, o seu melhor jogador e sem poder contar com seu substituto, Pimenta, então improvisou Romeu como centroavante. A Itália tinha uma equipe forte, um sistema tático e um padrão de jogo bem definido. A equipe havia vencido a Copa de 1934 e lutava pelo bicampeonato. Apesar disso, no primeiro tempo, o Brasil não jogou mal e o placar de 0 a 0, apesar do maior volume de jogo dos italianos, foi até justo. Veio o segundo tempo e logo aos 10 minutos, Colauci fez o primeiro gol italiano. A partir daí, a Itália dominou o jogo. Aos 15 minutos, o golpe fatal. Domingos cedeu as provocações de Piola, perdeu a cabeça e cometeu um pênalti infantil. Meaza bateu e marcou o segundo. Romeu ainda diminuiu aos 43, mas já era tarde, a seleção perdia por 2 a 1. O Brasil, então, vai decidir o terceiro lugar contra a Suécia. Realizando uma bela exibição, o Brasil derrotou a Suécia por 4 a 2. A torcida ainda teve direito a um show de Leônidas, que voltou ao time, marcou dois gols e se transformou no artilheiro da Copa com sete gols. O Brasil foi terceiro colocado na Copa do Mundo de 1938, sua melhor colocação até então. A Itália conquistou o bicampeonato vencendo a Hungria por 4 a 2. E sagrou-se a primeira equipe bicampeã do mundo com um futebol indiscutível. Apesar dos percalços, a seleção de 38 foi das melhores da história do futebol brasileiro em todos os tempos. E Leônidas, o maior jogador brasileiro da história. Até o aparecimento de Pelé. do futebol brasileiro do futebol brasileiro A CIDADE NO BRASIL